Um evento movimentou as areias da praia de Balneário Camboriú hoje pela manhã. Os visitantes se surpreenderam ao ver profissionais de basejump saltar do prédio que será o maior da América do Sul. Manhã de quarta-feira, feriado, um excelente dia para pegar aquela praia. Praia significa o que? Ai, prazer, muito lindo, saúde, né? Tá muito bom hoje a praia aqui. É, mas para o Marcelo e o Sandro é um excelente dia para saltar de basejump. Uma modalidade em que o profissional salta com um tipo de paraquedas específicos para alturas em pontos fixos, como alto de prédios. E a gente tá tentando apresentar pro público o que é o basejump de uma forma oficial, com todas as autorizações, com apoio, tudo bonito, bem legal. Acho que a galera vai ter um show bem especial aqui e vai conhecer um pouquinho mais sobre o que é o basejump. Em terra firme, muita tranquilidade de um dia de sol nas areias de Balneário Camboriú. Mas é do alto daquele prédio que será o maior da América Latina a uma altura de 190 metros, que o sossego dera vez a muita ação no primeiro evento de basejump da região. É, na verdade, ele é o primeiro evento de basejump oficial do sul do Brasil, tá? É, já houve um evento em São Paulo, um ou dois, eu não me recordo agora direito, o último foi acho que em 2016, mas no sul do Brasil esse é o primeiro evento oficial, né? Então a nossa ideia foi apresentar o basejump de uma maneira legal, né? É, pra cidade, pro poder público, pros empresários, apresentar o nosso esporte, né? Checagem de clima, equipamentos de segurança e lavam eles como pássaros nos céus de Balneário para a surpresa dos banhistas. E também para o Luiz Carlos, pedreiro que tijolo a tijolo ajuda na grandiosidade dos atuais 51 andares. Você imaginava encontrar um salto como esse agora? Não, até agora não. Trabalho aí dentro, mas nunca vi isso. Trabalho aí? Trabalho. Tô na 34 fazendo tijolo. E a sensação? A sensação é grande, né? Nunca o cara vê isso aí. É inédito. Aqui é inédito. E agora, sensação de dever cumprido, enfim, né? Primeira parte, dever cumprido. Como tem muito mais saltos, mas já é dever cumprido.